Em nota, o Shopping Center disse que está acompanhando o caso. E nesse momento, no Teatro Jorge Amado, é lançada pelo governador Jerônimo Rodrigues a Agenda Bahia de Promoção da Igualdade Racial. O repórter Ramon Ferraz traz ao vivo as informações. Boa noite, Ramon. Boa noite, Carol. É para você que acompanha o Bande Cidade. A Agenda Bahia reúne iniciativas para combater a discriminação e também promover oportunidades a grupos étnico-raciais. A solenidade aqui no Teatro Jorge Amado, na Avenida Manuel Dias da Silva, conta com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e da ministra da Igualdade Racial, Daniele Franco. Nesta primeira etapa da agenda, serão priorizadas ações nas áreas de inclusão econômica e educação, entre elas, a implantação da rede de lojas colaborativas do afroempreendedorismo. Outra ação é uma linha de crédito de 10 milhões de reais, exclusiva para empreendedores negros. O Crédio Afro, como foi chamado, vai disponibilizar empréstimos de até 50 mil reais por negócio com juros de 1% ao mês e carência de seis meses. Muitos empreendedores relatam que enfrentam dificuldades para conseguir crédito por causa das exigências. E quando conseguem, o valor é muito baixo. O programa é uma parceria entre a CEPROM, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e da Zibaia, que é a agência de fomento do Estado. Para quem preencher os requisitos do Crédio Afro, a solicitação do crédito pode ser feita no site da CEPROM por meio de uma ficha de inscrição. E o evento, como a gente pôde ver, está lotado e muita gente ficou do lado de fora por causa da quantidade de pessoas aqui que extrapolou os limites, Carol. Está certo, Ramon. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Representantes de religiões de matriz africana...